Agora estamos passando aqui por Itapema. Itapema é bonito, hein? Gostei de Itapema. Itapema é show de bola. Sai aqui pra direita, acho que joga menos vapor nessas carretas. O melhor do carro, né? Já pra entrar nessa caminhonete. Um radazão aqui, ó. Aqui nós estamos na velocidade correta da via. E mete o dedo no olho de vocês, hein? É, tudo nevoeiro ali nas montanhas. Indaia. Ali em cima tem um letreiro bem na serra. Talvez está filmando. Está filmando, garoto. O vapor, vamos ver o que vem. Muita máquina bruta, hein? Itapema, centro. Só saí aqui na 148, ó. O centro de Itapema. Parece que... Está noite aí, né, velho? Você é louco, já é 7h34 e... Eu vou sentar escuro. A nossa serra não vai dar pra mostrar. Porque tem esses prédios aqui do lado, mas não é o letreiro. Estilo aqueles letreiros do filme. Dos filmes que aparecem de Hollywood. Sabe do nome de Hollywood? Na serra? Tem ali em cima. E o Morreão quer só ficar atrás, velho. Estou indo lá atrás, de boa. Morreão não quer acelerar, não. Na frente, não. Ô, masão lindo, garoto! Olha! É, meu irmão. Água limpinha. Nossa, que vontade de dar um pulo aí, hein? E logo na frente, a Polícia Federal. Ai, pai, para! Vai devagar, Lígras. Não, o Federal te pega, meu irmão. É uma canetada daquelas. Caramba, o mazão aqui do lado, olha aí. Ai, ai, não dá para ver nada lá para o mar. Está tudo nevoeiro também lá no mar. Vem para cá, Murreão. O Murreão não quer... Murreão. Puxa o bonde, Murreão. Está aquele pau na pretinha, rapaz. Diminuiu por causa da Federal ali. Itapema. Itapema está ficando para trás. Próximo abastecimento. Vamos ver aí quanto que vai dar. Murreão ganhou de mim, hein? Um real a menos que ele pagou aí no último abastecimento. Vamos ver no próximo. E já vamos tomar o café também. Tinha café da manhã lá na pousada, a gente que não quis esperar mesmo. Porque a gente imaginou que ia ter trânsito ali em Florianópolis, né? Olha, pessoal, estou na faixa da esquerda, mas não vem ninguém, cara. Ninguém está vindo na faixa da esquerda. Passar por um pôndio aqui é isso. Acho que é isso mesmo. Porque eu estou ligeiro. Se me apareça alguém, Ah, irmão, vai para a faixa da direita. Eu vou ficar atrás desse carro aí de bobeira. Agora vamos sair fora. Está vindo um carro atrás, ó. Carro grande ainda. Cachorro louco esse carro aí, ó. Vamos ver. Um radar aqui não, né? Sem radar não, é só um luminário mesmo. Levantar um pouquinho a viseira. Que túnel é esse? Vou tentar ver o nome aqui. Túnel morro do boi. É, túnel morro do boi, ó. Ai, meu Deus, hein. A Waze não pega sinal nenhum aqui dentro, ó. De velocidade. A velocidade é 80. Se eu ver algum radar, eu já chamo no ABS. Esse é o túnel do boi, ó. Que não, mas não dá pra ver que tem um plástico aqui. Mas é isso mesmo que eu falei. Tem alguma coisa de boi aí. E agora... Bal... Não sei lá o que, Camboriô. Acho que é balneário Camboriô. Estava cortado ali, ó. Uma pontinha. É o que? Estádio de futebol, né? Um arquibancado ali. Acredito que não é estádio não. É porque está aberto pro lado que vem com as fotos. Esse é algum lugar de desfile, né? O que tem mais aqui nas placas? Próxima saída. Então aqui é balneário. Então eu estou entendendo, né? Balneário Camboriô mesmo. Ó, combustível. Vamos ver aqui naquela placa. Etanol. 3,59. Gasolina. 3,89. E aí? Gasolina ou álcool? Por esse preço aí, né, meu irmão? É melhor ir na gasosa, né? Eu não sei o porquê que o álcool aqui é tão caro. Se alguém souber aí, deixa nos comentários. Já sei até que vai deixar um comentário aí pra mim. Vai ser o Paulo Félix. É, Paulo Félix sempre me ajudando aí, velho. Um abração aí, Paulo Félix. Diretamente aqui de balneário do Camboriô, né? Se eu não estiver enganado. Ele tinha a placa dizendo ali. Toma aí dessa estátua da Havan. Esse é grande, hein? Caramba. Toma aí da danada. Não estou filmando muito porque vocês já estão vendo aí, né? Com o radarzão ali, ó. Radazão monstro. Toda vez que eu ligo a câmera, embaça tudo. Ó, Joinville, volta 46km, Curitiba 169. Ó, eu tenho que ficar toda hora fazendo isso aí na lente. É até chato, velho. Eu sei que tem jeito que fica até... Para de limpar a lente. Para. Aí não teve jeito, hein? Eu queria passar aqui de dia, mas... Parece que não é o momento de eu fazer essas imagens aqui. Porque estou de dia, mas não tem sol, só tem chuva. Mas está bom, né? Vou meter em marcha assim mesmo. Olha o Muriel aí. Bora, Muriel. O Muriel quer ficar para trás. O Muriel já está sentindo a bundinha doer, né? Eu já vi ele dando umas mexidas no pescoço assim, ó. Para lá e para cá. Eita, carretão. Só ver o Muriel aqui atrás. Deixa eu passar esse Fiat Uni e sair dessa faixa aqui. Apesar que essa faixa está livre. Mas estamos dando um gászinho aqui a mais, né? Tem mais um pedágio pelo visto. Deixa eu ver se é pedágio mesmo. É isso. É isso mesmo. Acho que tem mais um pedágio. Olha a frente da placa, ó. Pedágio, ó. 2km. Então vou desligar e já ligo ali no pedágio para falar o preço. Acredito que vai ser a mesma coisa. Um real e pouco, né? Um real e 35. 43, mediu ali aqui na moto 50. Aqui daqui não é radar, não. É só... Para saber a velocidade aí que você está, né? Rapaz, a BR-116 é bem mais tranquila, hein? Aqui do lado do sul. Agora a 101, meu irmão. É carregada demais, cara. Nossa. Vixe, é carregada. Muito caminhão mesmo. E os caminhoneiros, ó. Tem um aqui atrás, ó. Não sei se dá para ver no retrovisor aqui, ó. Os caras andam pra caramba, velho. O cara que sobe em ladeira a 100 por hora. Ladeira, velho. Será que os caras são muito loucos? Olha aí. Está chegando no pedágio, rapaz. É isso mesmo, pessoal. Vai ficar registrado aí para não ficar muito longo o vídeo. É 1,35 para a moto e 2,70 para o carro. E já percorremos aqui, né? Total de 364, 365. Acabou de bater ali agora. Lembrando que saímos... Lembrando, né? Que saímos lá da pousada. Pousada não, do hotel. Com 230, né? 230 km redondo saímos de lá. Essa faixinha da esquerda. Terceiro pedágio, beleza? Beleza? Agora é chuva, meus irmãos Chuvinha de leves Pra dar aquela esfriada Na cabeça É delícia Morreu, vai lá na frente, cachorro louco E aí, Luizinho Qual é a capa de chuva que você usa? Eu uso aquela marca BB Famosa Passo Bom Uma capa muito boa Eu só gosto dessa capa, não gosto da Alba Não que a Alba seja ruim Jamais estou aqui pra A imagem de ninguém É que a Alba Ela é tipo uma lona Não é de nylon, né? Eu não sei se tem Alba de nylon, né? Mas é aquela lona lá que me deixa Parece que eu estou com a camisa de força E é o seguinte Deu um grau aqui no No celular, né? Como vocês já podem ver aí no mapa A próxima cidade aqui é Araru Não dá pra ver direito ali Araruari Acho que é isso Araruari Ah, esse nome é que vocês entenderam mesmo aí O que é que é a placa ali, ó? Araguari Pronto Na placa dá pra ver ali certinho Do Waze Porque eu estou usando o plástico aqui, ó Estava com aquela bolsinha lá, mas Não tem ninguém atrás, hein, pessoal? Estava com aquela bolsinha, mas Bolsinha é muito ruim pra prender aí O bicho está pegando, ó 120 na chuva Senão o Muriel some, né? Deixar o menino some Mas é muito perigoso, pessoal Fazer isso aqui na chuva, hein? É mais de curva igual essa, ó Já deu uma reduzida aqui pra 100 Virem a mão do acelerador Um retorninho aqui Não dá pra ver pra Acho que é BR 280 Saídinha pra direita Ó, a gente rodou feio, velho São 8 e 29 da manhã Já estamos já chegando aqui Nesse Araguari Vamos sair da faixa Não dá pra parar Não dá pra fazer nada Porque para Não dá pra tirar foto na chuva Isso aqui é pra Pra eu ir voltar de novo, né? Isso é pra eu ir voltar de novo Isso é bom 8 e meia Em ponto Então eu vou filmando aqui Na medida do possível Eu queria filmar bem mais Que a paisagem aqui dá pra ver Que é uma paisagem muito legal mesmo Aqui 15 reais Mas tem aqui, ó Ah, tem um pouco de coisinha, ó Coisas de artesanato Ali do lado direito Então Até o próximo episódio aí, beleza? Vai lá comigo 58 Tá daquele jeito, ó Daquele jeito gostosinho O que é que teria? Hotel Eu quero hotel não Eu quero pôr de gasolina Tá gostosinho, gostosinho Deixa eu sair daqui, tá? Vou vir pra faixa da direita Tá daquele jeito Aqui não tem negócio de ficar de cabeça quente, não Aqui o cara fica de cabeça fria, velho É chuva demais Tô com a polânia E outra coisa, hein? Parece que tudo que eu tento falar que é bom Parece, não é certeza Mas eu tô achando que a capa de chuva tá passando água Já usei várias capas e nunca passou Essa daqui acho que tá passando, hein? Eu não sei se eu passei o zíper certinho aqui no peito também, né? Pode ser culpa minha Porque nunca entrou água A polânia molha os pés A polânia já tá descartada já, velho Essa polânia aqui é muito boa Na cidade Na cidade é aquela chuvinha tranquila Que tá levando bota aí Enfim Pra viajar tem que ser bota, cara Bota de borracha Porque eu tô sentindo as pontas dos meus dedos molhados, hein? Outra coisa que eu vou fazer Vou tirar o mata cachorro da moto, hein? Pra mim Não adianta nada Só fica atrapalhando aqui meu pé E eu não sinto dor nas pernas com essa moto Então Vou tirar o mata cachorro Tá filmando, tá filmando Essa bateria tá durando, hein? Achei um ponto de gasolina ali, ó Vamos parar Tá peidando, Uzi, não? Parar pra... Esse é pôr de gasolina É um pôr de gasolina Um pôr de gasolina Eu vou parar pra abastecer Que já tá em meio tanque E também pra tomar um café, né, velho Já são 8h45 A gente não tomou café ainda Eu vi a plaquinha verde ali Eu pensei que era álcool Mas olha a gasolina 3h79 Vamos ver quem vai pagar mais Eu, Muriel? E o que é que paga mais? Meu Deus 29,40, né? 7 litros 0.74 Vamos ver quem vai pagar mais, hein? Puxar pra cá um pouquinho Ó, gente Com esse tanque aqui Não é com tanque É lógico Eu tava com meio tanque Quando eu parei pra... Pra abastecer 190 km 02 Maricada danada Não descarregue, viu? Essa bateria durou demais Deixa eu ver, Muriel Põe a polhadinha, né? Oi? Bomba 12 Meu pegou... Aí, ó Rapaz, você tá na economia danada, ó O meu deu 29,40 O dele deu 24,31 Pegou 6 litros E 40 Caramba, você tá no modo eco, velho Vamos pagar lá Tomamos aqui um cafezinho Depois de abastecer a moto Essa aqui que é... Essa daqui que é a calça impermeável, né? Essa aqui? Essa aqui? Não vai pôr não a calça impermeável? O que que... Ei, rapaz Eu não acredito não que tem calça impermeável, não O menino tava todo molhado aí Tava com a bunda molhada Tempo trocar até a cueca, hein? Pra mim o que a impermeável é só a capa de chuva E a minha capa não tava molhando, não Era suor Falou, meu amigo Obrigado, hein? Ah, nós vamos de boa Tem essa ilha pra lá, amor? É pra lá Eu pensei que minha capa tava passando água Mas não é não É aquele suor, né? Esquentando bastante Agora a Polânia, assim A Polânia, ela passa um pouco de água Vamos acessar a 101 de novo Aí a chuva não para, hein? E a GoPro zona tá aí Troquei a bateria Aqui é... Depois de Joinville Depois de Joinville A gente tomou um cafezinho Ficou muito esperto Segundo o nosso amigo Waze Vamos chegar às 3 da tarde Só que nessa chuva aqui Não sei não, hein? Perigo é aqui, pessoal Tem que ter muito cuidado Na hora de entrar na pista, hein? Com o radar aí, ó Então vamos meter marcha São 9h42 Esse trip aqui Eu tenho que zerar Que é do combustível Acabei esquecendo Bom, zerado Dá para o strip B E strip B Do Rio do Rastro até Aqui depois de Joinville Pouca coisa Deu 414km Já rodamos bem hoje, hein, Muriel Temos no hotel com 230 Olha a chuva aí Para vocês verem Como é que o negócio é É cachorro louco, rapaz Aqui é... Tem que gostar, pessoal Tem que gostar Para fazer isso aqui, hein? Porque nós estamos andando aqui Como se fosse normal, né? Para mim, né? Para mim como se fosse normal Mas o Muriel também Acredito também Como se fosse normal O meu plásticozinho Deu ruim Como vocês podem ver Coloquei isso daqui Tá abaixando o volume Do celular sozinho O Muriel depois que tomou um café, rapaz Se transformou, hein? Tá acelerando ali E tá dando trabalho Pra pegar ele E nessa chuva O bicho é doido, hein? Hehehe, rapaz A paisagem Pena que tá molhando tudo aí, né, velho? Tem um carro aqui atrás Só que tá bem longe ainda Tem um caminhão lá na frente Coloquei essa bolsinha aqui Mas essa bolsinha é uma merda, velho Pra ficar ali no suporte Nossa Tá até com medo do meu celular voar Ainda bem que eu já coloquei aqui Um bicho pra segurar ele Caso ele voe, né? Se não voar, junto Meu carrinho O carrinho tá lá pra trás Vem lá pra trás, hein? O negócio é tenso, meu irmão Aí abasteci a moto aí nesse posto Deu 27,40, né? Quando eu fui olhar no aplicativo 29,40 A mulher cobrou Eu também nem quis falar nada Só queria tomar meu cafezinho E sair fora Aí tomei café do lado Outro restaurante do lado do posto E o vento tá forte, hein, pessoal? Nossa, o vento aqui tá Tá soprando Fortíssimo E chuva Não teve um momento Que não parou de chover, velho Parece que lá pra frente O tempo vai melhorar Parece, né? O negócio tá molhado Pra subir nessa nuvem De água aí, né? De vapor Vem lá Isso aí que vocês entenderam mesmo Jogar pra cá Vê se o cara quer passar a noite Com aquele carro Agora vai dar uma acelerada boa Acelera, papai Passa Atacadão do rio Passar agora É que ele tava bem longe, hein? É o Logan Entrou o Logan O Muriel O Muriel tá Tá no nível de Valentino Rossi Já tá lá na frente do carro Saiu fora O Muriel pilota muito bem, velho Nossa Então bem, né? Assim Nesse jeito aqui na chuva, né? Mas assim O cara pilota muito bem Faz ultrapassagem certinho E entende aí As paradas de luz De seta Ele se liga Quando a gente vai passar aí na pista Às vezes ele tá lá na frente Eu jogo seta pra direita Ele já Já raciocina rápido Vixe, é bom Bom de estrada, hein? Tchau 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 Tchau